A gente sabe que pode contar com os bombeiros que eles atendem as mais diferentes ocorrências e, muitas vezes, casos de vida e morte. Mas olha só esse atendimento. Dessa vez, eles ajudaram a socorrer um filhote de gato. Estava preso na tubulação de água pluvial de uma casa em Santa Maria. E olha o que fizeram para trazer essa vidinha de volta. Como esse cano passava por uma coluna de concreto, foi muito mais difícil esse resgate. Os militares precisaram usar uma guia de passagem de fio que ajudou a empurrar o bichinho para fora. Só que aí o animal passou por um trecho do cano que estava alagado por conta das chuvas dos últimos dias. E, com isso, ele entrou em parada cardiorrespiratória. Ficou sem respirar há muito tempo. Imediatamente, foi realizado o protocolo de reanimação cardiopulmonar, que é o que a gente está vendo agora. Olha só que bonitinho. Voltou. Inclui a ventilação de compressões torácicas. Você respira ali no narizinho, faz aquela massagem cardíaca. Depois de dois minutos, com essas manobras, a equipe foi recompensada. O animalzinho recobrou os sinais vitais. Ficou aos cuidados do proprietário da casa que quis adotar o filhote. Olha só que bonitinho. Gente, quer virar bombeiro? Se precisar soprar a boca de gato, vai ter que soprar. Mas a recompensa vem depois. Olha só que bonitinho. Você faria isso para salvar uma vida? Tadinho. Olha só, fraco. Mas agora vai ter uma vida maravilhosa. Vai receber carinho, amor, acolhimento. Não é isso? E olha, quando a gente pensa que toda vida importa, vale. Obrigada ao bombeiro que fez isso. E quem ama gatinho fica emocionado com essa cena. É uma vida, né, gente? Traz de volta com a respiração. É o sopro da vida. Que coisa boa. Que bom saber que tem esses profissionais para a hora que a gente precisar, eles chegam e não medem esforços para preservar uma vida. 7h46, DF no Araquecendo o Seu Coração.